Vamos lá. Beatriz, como vai? Rosana, já foi pra Petrópolis, não? Já, ela acabou de sair. Sabe quem acabou de ligar de Estocolmo pra ela? Maritinho. Exatamente. Ele tá muito preocupado com o julgamento e vai ligar daqui a pouco. Se ela for absolvida, nós vamos passar o fim de semana com ela lá em Teresópolis. Manda ele ligar pra lá. Bom, eu já vou embora, Chuchu. Beijinho, que eu não quero perder esse julgamento por coisa alguma. Alô? Um momentinho, por favor. Ô Fernanda, e o telefone de Teresópolis? Ah, o Cris sabe de cor. Ele cansou de ligar pra lá. Alô? Posso falar com o Luiz Alberto? Ô, mãe, olha a cara dessa menina. Nem parece que vai sair assim com um cara tão bacana feito o seu Horácio. Eu, hein? Eu nem te ligo, tá? Diva, faz pelo menos uma carinha mais alegre. Ele foi muito gentil em te convidar. Pra mim, tanto faz como tanto fez. Eu garanto que ela tá pensando no Miro. Ah, não enche, tá, Zelinha? Vai procurar tua turma. Diva, seu irmão telefonou pra saber se você tem ido lá na pensão. Coitado, tá lá tão longe com o pensamento aqui. Azar o dele, ué. Ai, é ele! Ô, Diva, vê se melhora essa cara, tá? Diva, vê como vai se comportar, hein? Cumprimenta direitinho como eu ensinei. E quando for apresentada as pessoas, seja amável. Sorria. Isso, sorrindo, minha filha. Assim tá bonitinha, né? Boa noite. Boa noite, Dona Berenice. Zelinha. Boa noite, seu Horácio. Servido? Não, não, obrigado. Vai, prazer. Aí tá pronta? Diva, diva. Seu Horácio, senta. Ah, obrigado. Notícia do seu filho, Dona Berenice? Ah, sim, ele telefonou. Está um pouco aflito. Parece que as peças não podem ser fabricadas assim, de repente, não é? É, foi o que eu imaginei. Mas esse roubo... Meio esquisito, não é, não? Só me desculpe falar, Dona Berenice, mas... Afinal de contas são seus parentes, né? Mas essa parte da família não me inspira a menor confiança, não. Tô certa que meu sobrinho, embora seja muito agressivo, não é desonesto. Acho que ele tá inocente em tudo isso. Ah, que inocente, mãe. Inocente aqui, ó, tá? Esse cara aí é fogo, tá? Ele orgulhoso de besta pra caramba. Diva? Ah, é isso mesmo. Então, vamos, diva? Vamos. Tem uns amigos esperando a gente lá. Dona Berenice, a senhora não precisa se preocupar, não, que nós não vamos demorar. Ah, pode demorar, sim. Com o senhor a mãe deixa a Diva ir até pro inferno. Seu Horácio, não repare, essas meninas... Diva, minha filha, o que que é isso? Anda direito. Ah, quem anda direito? Mãe, eu já não avisei que meus pé estavam pegando fogo de dor. Eu avisei, eu avisei, tá bom? É, é, tem cada calo. Vamos. Vamos. Tchau, mãeê! Tchau! Qual? Vai ser muito difícil a Diva se casar se continuar desse jeito. Ai, mãe, mas ele é um gatão. Meu Deus! Que que foi? A Simone está sendo julgada hoje. Será que seu pai já sabe de alguma coisa? Ela já voltou de Petrópolis? Não, ainda não. Mas senta. A senhorita não tem nenhuma notícia dela, dona Beatriz? Não, seu Sebastião. Eu fico aqui pensando, pensando, se ela não voltar. Ah, mas ela vai voltar, sim, com a graça de Deus. Oi, e você mandou me chamar? Mandei. Graças a Deus que você chegou porque eu estou aqui sem saber o que fazer. Eu procurei você no jornal. Mas eu saí mais cedo porque eu fiquei muito nervosa com essa história da Simone Max, Rosana Reis, sei lá, o nome que você quiser dar. Pois é, hoje é o julgamento dela lá em Petrópolis. Você mandou o pessoal fazer a cobertura? Mandei, claro, mandei, claro, mas não é isso. Tem resposta do julgamento? Ainda não, mas não é isso que importa. Olha, eu quero que você veja uma coisa. Leia isso. O que é isso? É uma declaração que a Simone fez e mandou para o jornal para ser publicada. Veja o que você acha.